Se você já jogou uma moeda dentro de uma fonte e fez um desejo, tem uma boa chance que essa fonte tenha saído da Quinta Delarte. Nosso sonho sempre foi trabalhar com esculturas, nós amamos isso. E foi assim que nasceu a Quinta Delarte, um dos maiores fornecedores de fontes, esculturas e chafarizes do Brasil. Os lugares mais celebrados do mundo têm uma escultura, um chafariz, contando uma história. A gente faz a pesquisa do contexto histórico e o significado de cada uma dessas obras. Nossa loja recebe arquitetos, designers, paisagistas, até mesmo do cliente final, na fase inicial do projeto. Você pode ligar para nós de qualquer lugar, é um prazer te atender. Com muito orgulho a gente pode dizer que tem clientes em todo o Brasil. Tudo feito com muito cuidado. Entregar nossos produtos hoje para você, nosso cliente, é o final de um ciclo. E o começo de outro. O de poder ver o seu prazer pela arte. Quinta Delarte. Com você, contando a sua história. Com você, contando a sua história. Obrigado.